E aí galera, bom dia, bem-vindo ao meu canal 50 Tons de Azul, bem-vindo a Paris na França, né? Finalmente pude chegar aqui nesse país incrível, né? Fazendo aqui o vídeo aqui pra vocês, mostrando aqui a Torre Eiffel aqui, com exclusividade pra vocês. E eu tô aqui, graças a Deus, mais um sonho conquistado. Uma alegria muito grande estar aqui, tô ó, muito feliz, realizado. Realizei um sonho de criança, né? E agora direto aqui da Torre Eiffel, tô podendo fazer um filme aqui tranquilo, né? Podendo falar sobre a minha experiência de vida, né? Eu realmente tô muito satisfeito por ter viajado o mundo aí. Passei muito tempo lutando pra conquistar isso, mas finalmente cheguei a esse momento de poder me conhecer o mundo, né? E sempre quis conhecer Paris desde pequeno. Agora Paris não é mais um sonho. Paris agora se tornou uma realidade pra mim. Então, tô muito feliz de estar aqui, né? Tô aproveitando os momentos. Eu fiz esse vídeo aqui só pra poder consultar pra galera, pra poder colocar aí no canal, mandar pros amigos, familiares e dizer aí pra vocês aí, todos que me incentivaram, todos que me deram força, que eu amo muito, muito vocês, né? Tem muita gente que atrasa o meu lado, tem muita gente que deseja o mal pra mim, tem muita gente que não vai com a minha cara, isso é normal, né? Eu não tô aqui pra agarrar todo mundo. Mas o que eu sei é que eu levo uma mensagem de vida, eu tento fazer o bem pra quem eu posso, né? Às vezes eu sou injustiçado, isso é normal, todos nós somos, mas a gente tem que sempre seguir em frente, né? E realizar sonhos. E eu tô aqui, realizar o meu sonho hoje, tô em Paris, desde criança queria ver a torre Eiffel de frente, poder tirar um milhão de fotos dela, sobre ela, mostrando eu atrás dela, enfim. Aí eu tô aqui agora fazendo isso e não tem preço. Então, se você tem um sonho, corre atrás, não desiste, né? Luta pelo que você acredita, vale a pena. Não importa quantas pessoas não gostam de você, tentem te derrubar, te digam que te falem que nunca vai ser possível, mas acredita em você. Believe in yourself, always. E você vai chegar lá, você é guerreiro, você pode. Então, galera, um forte abraço, essa ficou minha mensagem aqui, direto de Paris, na França. Pra toda a galera aí. Fiquem com Deus aí, muito obrigado por tudo, gente. Obrigado mesmo, de coração. Muito feliz aqui. Beijo, tchau, tchau.